Muito bem pessoal, nós estamos aqui dia 12 de janeiro de 2019, nós estamos aqui na linda confraternização dos PGM, aliás com o PGM né, todos os membros aqui do PGM, nós estamos louvando ao nosso Deus, nessa confraternização aqui na minha casa, estou muito feliz com todos os membros aqui do PGM, temos aqui a nossa irmã Ita, membro do PGM, Temos aqui a Andréia, do amor e prazer sem paz, pra que com Cristo aqui luta, leva os olhos que ganha, para ti Jerusalém, sim glória verá no final, sim glória sublime e eternal, Oh, quanto prazer, quanto amor, lá no céu junto ao Senhor Oh, quanto prazer, sim glória verá no final, sim glória sublime e eternal, oh, quanto prazer, sim glória sublime e eternal, Oh, quanto prazer, quanto amor, lá nos céus junto ao Senhor, lá nos céus junto ao Senhor, junto ao Senhor. Muito bem, nós estamos aqui com os missionários aqui de Parelhas, pessoal animado, sorridente, corajosos, um povo firme, um povo que leva a mensagem do advento em todos os lugares. Gente, quero dizer pra vocês o seguinte, que parabéns, porque vocês são os heróis aqui dessa cidade, os heróis da fé, os verdadeiros heróis da fé estão aqui, é o PGM pregando o grande mensagem. Amém? Não é isso, Bruno? Isso, o PGM é em ação. O PGM é em ação, e você Nilce, é o violeiro, é o animador? Todo mundo é o... Todo mundo é, Nilce, você, mas só tem o violão, só na sua mão. É, só na sua mão. E você, Celiano, tá animado? Sim. Sempre animado. E você, Silvana? Servos fiéis. Servos fiéis. E você, Juliana? Missionária de Cristo. Missionária de Cristo. E você, Juscelene? Você é o quê? Eu sou missionária. Missionária, muito bem. Então, gente, parabéns. Eu sou sacralada. Eu sou sacralada.